Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão E agora é The Free Fire, né, mano? Hoje, dia 8 de setembro, quarta-feira zona, chegando aqui no Free Fire E, cara, tem novidade Novo arma royale, mano E uma arma que eu acho que poucas pessoas estavam esperando que viesse tão cedo Uma arma royale dele, que é o arma royale da Spaz 12, né? E aproveitando também, mano, chegou essa nova caixinha aqui A caixinha pacote musical, que vem com essas duas skins muito da hora aqui dentro Já vamos dar uma olhada aqui nela Deixa eu mostrar, eu tenho 120 diamante, cara Eu vou pegar aqui umas caixinhas Dá de pegar quatro caixinhas Será que com quatro caixinhas a gente consegue pegar esse pacote rolezeiro? Ou será que a gente consegue pegar alguma parte dessas aqui? Mas você vale lembrar, né, mano? Que caixa aqui tem token Você já sabe, né, meu filho? A probabilidade de cair esse tokenzinho aqui de um é muito grande, cara Por isso que eu digo que esse é um dos eventos mais roubados que a Garena tem Essas caixinhas que tem token Mas vamos testar aqui E você já vai deixando aquele likezão pra fortalecer E se não for inscrito, já se inscreve E é claro, cara, não posso deixar de pedir aqui pra vocês Passar no canal do meu filho aí Que ele perdeu o canal principal dele Que tinha mais de 1.200 inscritos E agora começando do zero novamente O link tá aqui no card E também no primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo Então passa lá, mano Dá essa força Dá like no último vídeo dele Se inscreve lá Ele tá quase batendo já 50 inscritos E a gente tá contando aí com o apoio de vocês, belezinha? Dito isso Vamos que bora Dale que dale E vamos comprar aqui as 4 caixinhas dessa aqui Vamos ver se essa caixinha tá roubada, velho 4 caixinhas, 120 dima Vamos lá 4 caixinhas Vou abrir as 4 de uma vez só Olha lá, não falei? De 1, de 1 e de 5 E uma calça que eu já tinha, mano Então eu fiquei com 7 7 tokens só daquele ali Que é o fragmento Deixa eu ver cada aqui Qual que é? É esse? É esse? Não, não é esse aqui não Deixa eu ver É esse aqui, ó 4 4 não dá de pegar nada Que você precisa no mínimo aqui, ó De 10 Pra pegar Olha, mano Tem uma skin aqui Da M249, cara Da hora, hein? 15 tokens, né? E pra pegar o pacote principal Que é o conjunto rei Do caparote Você precisa de 45 Mano, essa aqui é outra Outra caixa Essa aqui não é aquela lá, não Ué Ih, agora eu me enfusquei Um pacote medical Vamos ver aqui Essa aqui Pra trocar aqui Pronto É 45 Pra pegar esse pacote Tá? Vamos ver se tem uma arma aqui Tem não Tem a mochila Olha essa mochila, mano Que da hora Precisa de 10 Eu tenho 7 Eu acho que eu vou pegar essa mochila aqui Eu achei bonita essa mochila, hein, cara Comentei o que você achou dessa mochila, mano Não é bonita ou não é? Deixa eu voltar aqui, ó Olha aqui essa mochila, cara Que da hora, velho Gostei dessa mochila, mano Bonitona, ó Só é muito grande, né, mano As mochilas que a Garena normalmente dá, velho Elas sempre são Essas mochilas muito grandes, né, cara Mas é bonita, velho Achei legal 3 Dá de pegar ela Com mais 100 diamantes aqui É possível pegar essa mochilinha, hein, cara Muito bem Então o que daria 250 diamantes Vamos mais pra frente aqui Recarga da mochila que chegou ontem Não gravei porque Essa aqui é uma recarga da mochila Essa mochila também Assim como aquela ali Também é uma mochila grande Tá? Essa mochila também é enorme Beleza Vamos pra frente Grafitando Esse carro aqui, mano Eu vou ter que gravar um vídeo pra vocês Se vocês querem esse vídeo Se vocês já fizeram Eu já peguei ele Tá? Eu grafitando aqui em cima Eu gastei em média aqui, ó Eu gastei aqui 9 Depois de 99 Que dá 108 Mais duas vezes aqui De 199 Peguei ele Ou seja 200 300 350 dimas Eu consegui pegar ele Tá? Aí depois eu girei mais uma vez E peguei esse kit aqui Que eu já tinha Mas eu queria ele fechado Tá? Então 350 dimas Você consegue pegar Com certeza A skin do carro E a skin Esses três aqui Esses dois aqui de cima Dois aqui Com certeza você consegue pegar E mais um de cada item aqui Mano Da hora, né? Bora que bora E em breve Cara, vai estar chegando aqui Olha só, mano O que vai estar chegando em breve É esse conjunto Bushi Onishida Free Fire Mano Não sei Eita Eita A música alta Da vez Chega Ó Esse conjunto aqui Bushi Eu não sei onde que ele vem Cara Mas ele é bonito, né? Aqui não fala nada De onde que vem Em breve Os novos conjuntos Bushi Pronto Cara Não dá de saber O que é Será que é Não sei, mano Comenta aí O que você acha Onde que vem Esse conjunto aí Essa nova skin Mano Porque eu tô meio Por fora aqui Do Free Fire Beleza? Vamos ver mais E aqui tá, mano A Spaz 12 Do Arma Royale E nós vamos tentar Aqui pegar ela Eu tenho alguns tickets Tem uns 60 tickets Quantos tickets Serão necessários Lembrando Que eu estou Que eu estou aqui Com somente 13 giros, né? Então vamos ver Quantos giros A gente vai conseguir Pra pegar Essa Spaz 12 aqui Vamos lá Já vamos começar De 10 logo Vamos de 10, 10 Page 1 Vai demorar muito Vai ficar um vídeo Muito longo Vamos ver Opa, peguei aqui Por 24 horas Beleza, mano Peguei só por 24 horas Deixa eu baixar aqui Um pouquinho Vamos mais uma vez 20 tickets O último Arma Royale Eu peguei com 40 Vamos ver quanto Vai ser 20 tickets Peguei ela Com mais 24 horas Aqui Ok, vamos Mais 10 Vamos para 30 Vamos lá Aqui eu não peguei Ela nem uma vez Cara É mole Agora 40 Caraca Meu doido Não veio também não Não vi Nenhuma cor diferente Ali Peguei por 3 dias E mais 24 horas E 50 50 agora Será Será que vai gastar Mais de 60 Tickets E não vou pegar ela 50 Mais 24 horas E mais 24 horas Não veio, mano E 60 Meu último giro De 10 Não veio Não veio, cara Não vi Nenhuma cor diferente Ali nas Cápsulas Mais 24 É, meu bom 60 Tickets E não peguei Vamos abrir aqui Essas caixinhas Que tem mais 2 Aqui E aqui tem mais 2 Eu tenho mais 4 60 Se 350 Para girar Uma vez E depois vai para 500 Então 50 Eu girei 50 Foram 5 vezes de 10 Então dá 2.500 diamante Se for tentar aqui Dá 2.500 diamante Eu gastei E não peguei ela Estou com o look de 79 Vamos girar os últimos 4 Aqui Mas se não vem De 10, mano Nesse de 4 Que vai ser mais difícil Olha só O que é A granada Não Veio ela 61 Tickets Beleza Conseguimos pegar ela Pensei que não ia pegar Estou com o giro de 69 Aqui na semana Mas foram 61 Giros Para conseguir pegar ela Cara Está fácil Eu acho que não, mano Pelo preço Que é 10 tentativas 500 diamantes Desconto Só na primeira Então Foram 10 tentativas Por 500 Eu fiz 50 Daria 5 vezes 5 Dois 2.500 Dima 2.550 Dima Se não tivesse Esse desconto Para você pegar Ela aqui Entendeu Está caro Mano Para uma skin Nindis Paz 12 Que quase Ninguém Joga Está muito caro Mas comenta Se você conseguiu Pegar Quantos tickets Você gastou Beleza Olha aí Não achei Essas coisas Mas Está bom É isso Comenta Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido o vídeo E mais uma vez Não se esquece Passa lá no canal Do meu vídeo Está aí o link Na descrição Para vocês Vamos ver se a gente Consegue bater 100 seguidores Pelo menos Até o final Da semana Então se todo mundo Passar aqui Passar umas mil pessoas Aqui Pelo menos 10% dessas pessoas Forem lá Já ajuda Para caraca Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui